Isso está gravando. E aí, pessoal do The Geek News, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do The Geekcast, o melhor podcast geek que você vai ouvir aqui neste canal. E hoje nós vamos começar a nossa série de podcasts especiais falando de um ícone na indústria dos videogames. Nada menos do que o possível jogo mais vendido de toda a história. Ele mesmo, GTA V... Não! Vamos falar do Tetris. E para falar sobre esse jogo maravilhoso, temos aqui a presença do nosso ilustre e convidado especial de sempre, o Giliardi. E aí, Gili? Seja bem-vindo. Fala, pessoal. Fala, Ricardo. Tudo bem comigo? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. E falar do possível jogo mais vendido de todos os tempos, o Tetris. Um jogo incrível que tem uma história muito complicada e complexa, mas sem sombra de dúvidas, fez história. Eu não acho a história do Tetris muito complicada, não. São só peças que vão descendo e você tem que encaixar ela. Ah, ele tem uma história incrível, só que não foi escrita ainda nos manuais dos jogos. O enredo é o forte desse jogo, só que não. Talvez por isso que ele tenha vendido tanto, não é mesmo? Possivelmente, possivelmente. Então, vamos falar um pouquinho aí da história do Tetris. Não a história dentro do jogo, a lore dele, né? Vamos falar da história da sua origem, criação, desenvolvimento. E o resumo disso é assistam aquele filme do Apple TV Plus e é isso. Acabou o vídeo, now the world comes. É um ótimo filme, podem assistir lá na Apple TV Plus. Tem um plano, acho que lá, que você consegue sete dias grátis e depois tem o valor lá da mensalidade. Mas vale a pena, se você ainda não resgatou sete dias, resgata e vai lá assistir que vale a pena o filme. Ah, resgata quando você estiver ali de férias, assim, que se aproveita uma semana. Seja a maratona, aquela série lá do Jason Malmoa, a maratona The Morning Show. Tem muita coisa de boa qualidade. Assim, muita coisa é força de expressão. Tem pouca coisa, mas o que tem, tem boa qualidade por lá. Sem dúvidas. Então, fala aí, Giri. Começa você falando sobre o Tetris, você que elaborou o roteiro pra nós. Então, um breve resumo aqui, que ele foi criado lá na União Soviética. O país que não existe mais, sabe? Que esfacelou no ar. E quem criou ele foi o Alexei Pajitnov. Devo ter falado o nome dele errado, mas vamos só falar agora como Alexei. E a inspiração do jogo foi chamado Pentômino. Pentômino, no qual se deve organizar diferentes peças dentro de uma caixinha. E a ferramenta utilizada era um computador que não conseguia criar gráficos. Sabe, esses gráficos bonitos que todo mundo adora? GTA, Hellblade 2 e não sei o quê. Não tinha isso, não. Então, pra fazer as pecinhas do Tetris, ele usava o símbolo de parênteses. Colchetes. É, e nesse caso, acabava sendo algo muito, vamos dizer assim, visualmente pouco atrativo. Mas isso não foi um problema. Porque através dos disquetes, que muita gente não deve conhecer. É o antecessor do antecessor do CD, do cartuchinho, etc. O disquete. Foi entregue algumas cópias e as pessoas viciavam. E aquilo se espalhava como fogo na floresta por toda a União Soviética. Essa cópia da cópia da cópia. E nesse país não existia a questão da propriedade intelectual. Você poderia fazer essas cópias. Que as pessoas só vão ver no museu de disquete. Mas enfim. Então, questão de direito autoral depois que houve a tentativa de levar pra outros países. E aí já com legislação. Extremamente complicada essa parte. Então, a indicação é pra assistir. Lá na Apple TV. E tem essa relação do Game Boy. Que aí o Ricardo entende muito mais da Nintendo. Afinal de contas, ele é a principal plataforma da vida dele. E o Tetris e o Game Boy tem essa união que deu muito certo pra ambos. Tô certo, Ricardo? Exatamente. Então, o Tetris, agora já avançando, ele foi lançado em mais de 65 plataformas. E teve uma pessoa que conseguiu zerar uma versão deles. O Will Gibson. Um americano que na época tinha 13 anos. Ele conseguiu. E apenas inteligência artificial conseguia zerar o jogo. Travar. No caso, zerar, né? Tem a lenda do Pac-Man e etc. Que é o jogo travar. E ele conseguiu chegar ao ponto de que o jogo travou. Então, ele zerou o jogo. Ele finalizou. Um jogo muito antigo. No caso, uma versão antiga do Tetris. Isso é basicamente uma historinha bem rápida sobre o Tetris. De onde ele veio e etc. O Alexei, inclusive, ele esteve no Brasil. Na BGS. Em 2023. E ele deu uma entrevista falando sobre o filme da Apple. Nessa entrevista, ele comentou. Aquele filme, ele é 20% verdade e 80% Hollywood. Mas, ainda assim, a história é bastante divertida. Eu assisti ele recentemente. É meio óbvio, assim, a parte onde é Hollywood querendo vender o filme. Mas, é bacana toda essa questão de direitos autorais. E a luta que foi. A briga, né? Assim, comercial. Para ter os direitos de comercialização do jogo. Como que foi essa parte acontecendo. E é interessante, porque nós vamos gravar um outro podcast em breve. Não percam. Onde nós vamos falar mais sobre o Game Boy. E a história do Tetris e do Game Boy são bastante relacionadas. Digamos assim, que um impulsionou muito o outro. Então, eles são meio que simbiontes. Um não teria chegado tão longe sem o apoio do outro. Então, o jogo não teria, talvez, se espalhado tanto, se popularizado tanto, sem a ajuda do console. E o console, com certeza, não teria se tornado o ícone que ele é. Se não tivesse vindo com esse jogo. Porque, o que é o Tetris? É um quebra-cabeças. É um desafio ali simples. Você não precisa saber uma história. Não precisa de um contexto. Você liga, as peças começam a cair do céu. Assim como os problemas da nossa vida. E você só tem que organizar as peças. E conforme você vai organizando bem arrumadinho. Elas vão sendo resolvidas e vão sumindo. Olha só. Igual os problemas da nossa vida. Então, o Tetris, ele tem essa jogabilidade fácil. A pessoa começa a fazer ali, empilhar as pecinhas, colocando a primeira, a segunda. E aí, se ela não leu em nenhum lugar, ela descobre que quando preenche uma linha inteira de pecinhas, acontece pontos e aquela linha desaparece. E aí, as próximas, e vem aumentando o desafio com velocidade. E quase sempre fica esperando a pecinha, a reta, que tem quatro quadradinhos. E ela nunca vem, sabe? Aí você fica ali empilhando pecinhas, empilhando, empilhando. E nunca vem. Sabe como o jogo falando? Você precisa dar um jeito aí, ó. Senão, você vai empilhar até em cima e não te manda a pecinha. Tetris deve ter também essa parte. Só que aí eu não tenho muito conhecimento pra falar disso. Mas lembra que eu sempre fazia isso, de esperar a pecinha pra colocar no cantinho e fazer muitos pontos. Quatro linhas, às vezes menos e etc. Mas Tetris é um jogo super simples, que não exige grandes conhecimentos ou grande habilidade. Com o tempo, você vai aprender e ficar melhor e fazer mais pontos. É um jogo que você pode aproveitar até mesmo no ônibus, por exemplo. Tetris supera a barreira linguística, né? Ele... você não precisa de texto, entender, traduzir absolutamente nada. É... ligou, jogou. Inclusive... Eu conheci Tetris, não foi pelo Game Boy. Foi pelos minigames que eram vendidos lá no centro de São Paulo pelos camelôs. Na época, acho que era os minigames de 1,99. Então, assim, eram produtos paralelos que tinham esse jogo. Às vezes eles eram 2 em 1. Às vezes eles eram os 99 em 1. Os 999 em 1. Os 9.999 em 1. Hoje em dia já devem estar nos 99.999 em 1. O que você vai ver, às vezes são 2 ou 3 jogos que são variações de Tetris. E aí só repete que vai mudando, talvez, a velocidade. Porque Tetris, quando você passava de fase, em vez de você ser recompensado, você era punido, né? Você era castigado. Você tinha que resolver os mesmos quebra-cabeça, só que com mais velocidade. Ou seja, menos tempo. É igual a vida adulta. Quando você começa a achar que você vai resolver seus problemas, novos problemas maiores e mais difíceis aparecem cada vez mais rápido. Sim. E eu também conheci por esses minigames de camelô. Ou de lojinhas, né? Que vendiam itens paralelos. Ou do nosso país irmão aqui da América Latina. Exatamente. Então não tem como precisar, né? Quantas cópias Tetris vendeu. Mas é estimado 500 milhões. O que coloca ele à frente do Minecraft e GTA V, por exemplo. Então assim, Tetris vendeu muito. E se tivesse como contabilizar isso, sem dúvida alguma, ele teria muito, muito, muito mais vantagem. E eu diria até que ele é um dos jogos mais importantes de todos os tempos. Eu coloco ele do lado aí, não sei se vocês concordam aí, cara. Do lado do Pong, do Pac-Man, do Space Invaders, do famoso Super Mario Bros, do tão esquecido. Onde está no mundo o Carmen Sandiego, The Legend of Zelda, Sin City e por aí vai. Esses jogos antigos, eles têm aquela questão, sabe? Eles não tinham gráfico poderoso igual tem hoje. Então eles tinham que ter uma diferença. Uma funcionalidade ali para fazer, sabe? Fisgar o jogador, a pessoa, o interesse. E o Tetris tem essa jogabilidade. Assim como tem o Pong, por exemplo, que é bem mais simples. Mas também tem essa questão de jogabilidade única. Eu concordo totalmente, né? Esses daí são jogos que meio que lançaram um gênero. Eles são jogos essenciais para a história dos videogames, né? Acho que a gente já até falou sobre isso em algum momento no passado. E sim, nós falamos quando nós fizemos o nosso podcast dos melhores consoles, dos melhores jogos. Então lá a gente citou exatamente isso. Que são jogos que eles criaram gênero. E o Tetris, assim, ele não é o precursor dos jogos de puzzle, de quebra-cabeças. Mas, sem dúvidas, ele é o mais popular de todos os jogos do gênero. É igual hoje em dia você falar de Elden Ring. Só que quem lançou o gênero, assim, quem imortalizou o gênero foi Dark Souls. Aí a gente tem ali os Metroidvania, que também vem do Super Metroid, do Metroid e do Castlevania. Então, alguns jogos, eles têm uma importância histórica. Talvez não sejam o primor gráfico, a jogabilidade perfeita. Mas eles têm um peso tremendo para a história. E Tetris, ele se mantém com a jogabilidade de quando ele foi criado. Ele teve uma evolução gráfica e sonora, né? Porque a musiquinha ali, ela evoluiu. Continua com os mesmos acordes, mas muito mais sofisticados. Mas a jogabilidade do Tetris, do jeito que ela foi concedida, ela se mantém. Teve uma leve melhoria ali. Pouquíssima melhoria. Mas é basicamente o jogo que você vai jogar hoje é a mesma coisa de quem jogou lá na década de 80, de 90. E provavelmente quem for jogar na década de 2030 vai ter a mesma jogabilidade. Não vai precisar ler um manual, nem um tutorial na tela para explicar para a pessoa como que ela tem que fazer para jogar. Ao contrário de quase todos os outros. Quase todos os outros jogos precisa ter uma curva de aprendizado muito maior do que Tetris. Sem dúvidas. E me lembra aquela piadinha do estão esperando para lançar o Xadrez 2 faz muito tempo, né? Que o jogo se mantém do mesmo jeito. Obviamente Tetris acabou tendo vamos dizer assim poderzinhos colocados novos elementos em sua jogabilidade. Então tem dois jogos aqui que um deles eu não joguei mas o outro sim. O que eu joguei foi o Tetris Effect Connected que ele deu um salto visual imenso ele colocou outras formas de jogabilidade colocou uns poder para destruir peças. Assim, o jogo é muito bonito graficamente está aproveitando tudo o que tem mas o principal da jogabilidade continua sendo o Tetris lá que foi usado colchetes que foi melhorado depois para quadradinhos continua sendo aquela mesma jogabilidade simples e viciante. E na onda dos Battle Royales aí teve o Tetris também o Tetris 99 que colocou essa questão também junto então assim Tetris com aquela jogabilidade simples ainda estão colocando novos elementos aí e melhorando o jogo e fazendo ele mais trazendo ele mais para essa época contemporânea. Isso eu acho muito importante e interessante. Eu não joguei nenhum desses dois aí mas o Tetris 99 esse eu tinha vontade de jogar porque eu sempre... Gente a... mania, né? Ali a moda dos Battle Royale pegou tão forte que Tetris que é um jogo ali casual de relaxar transformaram numa disputa com 99 jogadores jogando Tetris e conforme a pessoa ia perdendo ali ela ia sendo eliminada achei fantástica a ideia e a jogabilidade teve pouquíssimas alterações então gostei jogaço recomendo, viu? mesmo que eu não tenha jogado ainda mas só de ter visto algumas gameplay eu achei muito divertido e Tetris é Tetris, né? é um clássico eu acho que se a pessoa falar que é gamer nunca tiver jogado Tetris ela não é gamer de verdade. eu joguei a polêmica não me importa se você nunca jogou Tetris nem nos minigamezinhos ali você não é gamer de verdade porque a gente tem que passar raiva esperando vir a peça certa e ela não vem porque o jogo ele quer te mostrar você tem que ser humilde com o que você ganha você vai sofrer você vai passar raiva porque o intuito do videogame não é só relaxar é te mostrar que a vida tá aí pra te gerar mais problema do que você pode administrar sim é um jogo é um jogo filosófico olha isso é o quem jogou Tetris quando é criança sente o amargor da vida assim muito mais cedo a dificuldade esperando as pecinhas então a criança já cresce resiliente sabendo do sofrimento que vai enfrentar e se preparando pra arrumar a casa pra poder organizar suas coleções de videogames de jogos quando vai viajar aprende o jeito certinho de dobrar as roupas pra caber tudo na mala exatamente Tetris proporciona tudo isso Tetris é um jogo é mais do que um jogo é uma lição de vida que frase linda pra terminar eu não tenho mais nada a acrescentar pessoal depois dessa frase maravilhosa do Ricardo agradeço a atenção de todos vocês Tetris é maravilhoso e se você nunca jogou vê aí se tem no seu celular vai lá na Google Play ou lá na Apple Store e digita lá quem sabe não tem uma versão gratuita pra você testar se você nunca testou você não pode falar que você é gamer tá bom abraço a todos e se você não achar na sua loja de apps você ainda pode jogar ali na internet e fazer uma pesquisa jogar Tetris online que provavelmente você vai acabar achando uma versão pra você então tá aí uma apresentação básica tá foi um eu especial curto aqui nossos podcasts estão tentando ficar mais contidos espero que vocês tenham gostado agradeço muito a presença do Giliard agradeço a presença de todos e fala aí como que vocês conheceram Tetris você ainda joga Tetris você já jogou Tetris ou você ainda não é um gamer de verdade valeu pessoal obrigado e nos vemos na próxima tchau 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 Obrigado.